O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tem um minion, olha o olhinho dele ali. Ah, é muito legal. E Lopes, como que funciona esse minigame aqui? Ah, é muito legal. Eu tenho um cubão, como você está vendo, bem grande. E você também tem um cubão aí. E em cima do cubão tem um totem com vidros e um diamante no meio. E o meu objetivo é ir até o seu cubão quebrar todo o seu totem. E o seu é vir aqui também quebrar tudo. E quem quebrar primeiro vence. Sim, e para isso, nós temos ajuda das nossas Duke Blocks de Minions. Ai, 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 ai. Nossa, o meu veio isso daí também. O meu veio... É um cemitério. É muito bom, é muito bom. Isso é sinal que você vai morrer muitas vezes para mim. Não, nada disso. Uh, veio aqui mais uma luta. Não, 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 não. Eu só cavalo, só cavalo. Ganhei uma botinha de esmeralda. Eu ganhei? Isso deve ser bom. Ouro. Iiii, sumou de bedrock. Ah, meu. Eita, aqui a coisa tá boa, hein? Nossa, que isso aqui? Caiu bedrock com bloco invisível. Hum, devia ter caído em cima do meu totem, isso. Ai, 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 vi um bicho aqui. Eita, eu ataquei a bruxa, caiu um raio. Vi um villager aqui que troca minérios, troca minérios. Que isso? Hum, é bom, é bom. Olha, eu tô com muito bloco, hein? Que isso? Que isso, tá chovendo raio aqui. Nossa, tá tudo pegando fogo aí, loppers. Ainda bem que já já vai apagar esse fogo aqui. É, porque se fosse alguma coisa com madeira, nossa. Imagina se fosse bloco de nether, eu ia ter que apagar tudo. Aí, o que que é isso? Olha esse villager, o villager ladrão aqui. Hã, como assim? Ele quer dois packs de diamantes pra dar uma terra. Ah, não, aí não, vê se pode, aí não. Não, o que que é isso aqui? Hum, isso aqui eu não quero. Pão de forma, eu ganho um pão de forma. Pra que que você quer um pão? Eu não sei, uma hora dessas aqui eu só quero ganhar uma armadura muito forte. Uma hora dessas, você tá com uma fominha. Uh, olha só, super heavy potion. Eu tenho uma lucky potion pra atacar em você. Eu tenho aqui. Presentinho, né, de presentinho. Uh, veio... Nossa, o que que é isso? Veio diamante, do nada, do nada. Caiu um monte de diamante aqui. Não foi o poço, não foi? Não, nem veio o poço pra mim. Ah, o que que é isso? Ah, não. O que que você tá querendo aqui? O que que você tá querendo aqui? Sai, 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 sai. Não, 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 olha lá, sai. Não, 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 o que que é isso? Eita, veio o ender dragon aí? Nossa, tem o ender dragon mesmo. Mas ele já tá morto. Ó, vai gerar um portal, sai daí, vai gerar um portal, eu acho. Não, 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 será? Não, 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 não. Não sei. Se você cair no ender, só você morrendo pra voltar, hein? Nossa, aí você vai conseguir ter tempo pra destruir o portal. É, então. Tem que tomar muito cuidado. Sai daqui, sai daqui. Ih, o que que é isso aqui? Não, 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 sai daqui, sai daqui, Lopers. É um cavalo de ponta cabeça. Sai daqui, sai daqui. Você pegou minha XP. Não, sai, sai, sai. Você tá com cegueira? Ah, eu não acertei. Não, eu errei. Eu errei. Sai daqui. Nossa, eu errei. Eu errei minha poção. Nossa, eu tô tonto, Lopers. Não, que isso? Para, sai. Sai com essa espada aí. É aquela espada. Ai, ai, ai. Você não tá com a tela escura? Não, eu tô tudo balançando, tá tudo balançando. Eu tô chegando. Eu morri. Ah. Ainda bem que eu morri, ainda bem. Porque... Não, 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 sai daqui, sai daqui. Ah, consegui quebrar mais dois. Nossa, você foi muito rápido. Eu nem te vi chegando assim tão rápido. Ah, não. Eu preciso ir. Eu preciso ir lá pro seu cubão também. É, não. Não, não, não. Já era. O que veio? O que veio? Veio um foguete. Aí você fica sentado no foguete. Em cima do foguete tem uma TNT. Ou seja, é uma TNT que te leva lá pra cima. A gente explode lá em cima. Clodiu. Você morreu. Aham. Nossa, eu ganhei o item supremo. Que item supremo é esse? Nada disso. Nossa, não. Eu tô vendo aqui o meu cubão. Eu não acredito que você ganhou isso. Não, sai daqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Muito forte. Pode vir. Pode vir. Muito forte isso. Vou colocar a Didi aqui, tá? É, coloca aí porque tá difícil. Aê. Isso daí é roubado. Isso aí é muito roubado. Ah não, olha o tanto de TNT. Nossa, vai explodir tudo o meu cubão. Coloca o Didi de novo. Nossa, tá uma doideira. Aê. Uma doideira isso aqui. Ah não, o meu pegou fogo em tudo. Pegou fogo em tudo, Lopes. Ih, você tá com azar hoje, hein? Nossa, hoje eu tô. Olha isso. Ah não. Não, vai o efeito. Não. Eu não acredito. Pronto. Pegou em você também o efeito? Pegou, mas eu já tirei. Fica tranquila. Nossa, tá vindo umas coisas muito estranhas aqui no meu. Nossa, agora. O que é isso? Não, não vem nada de boa. Você tem aquele cajado gigantesco aí que é muito bom, viu? Que cajado, que cajado. Isso daí que você me bateu. É um docinho de Natal. Nossa, que barulheira. Que barulheira é essa? Ah, tá chovendo raio em mim. Não, não dá pra fugir deles. Eu ganhei um bloco de stick aqui. O que é isso? Um guest? Ai. Ah, você tá aqui? Ah, tô te vendo. Eu escutei daqui, eu escutei daqui. Nada disso. Ó, Rubinho. Você sabia, Rubinho, que tem muita gente que não é inscrito no canal meu, nem no seu? Mentira, Loper. Sério? Não tem muita gente. Muita gente. E o que deve fazer quando não tá inscrito no canal? Tem que se inscrever clicando no botão vermelho aí abaixo. Isso, clica no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Não, sai Loper, sai Loper. Ah, eu ia me esconder no tempo. Não vai vir aqui não. Se inscreve no botão vermelho e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E eu ganhei o melhor item de todos. Qual que é? Eita, gerou por dar o sininho e olha pra cima. Foi, eu vi lá em cima do Wendend Dragon. Nossa, tá chovendo raio aí. Eu vi. Que isso, que isso, que isso. Nossa senhora. Nem eu entendi. Nossa, explodiu tudo. Tô com medo, eu tô com medo. Nem eu entendi. Sai daqui, sai, sai. Não vem. Eu achei que eu tinha pego um arco, eu não peguei. Não. Não, e agora, hein? O que é isso aqui? Nossa, tinha... Tinha um livro ali com força 10. Tinha um livro com força 10. E eu joguei fora. Como assim, um livro? Não. Isso não existe. Se eu tiver um arco de força 10, uma flechada, provavelmente não me derrota. Fogo de novo. Ah, não. Eu vou abrir essas look blocks normais, porque essa de Minion aqui tá me dando muito azar. Ah, não. Isso tá com muito azar hoje, hein, Robinho? Você já pegou alguma coisa boa? Alguma armadura? O que você pegou aí? Ó, é que a coisa não tá muito boa, não. Vou falar pra você. Poção, por acaso. Hum, poção ainda não. Não? E você tá fazendo o que nesse momento? Eu estou fazendo uma coisa muito legal. Ah, já sei. A menina do look block, né? Hum, quem não quer? Ah, pode ser que sim. Que barulho é esse de vidro aí? Vidro? É, você não tá escutando, não? Não, não, não. Ah, que pena, porque eu tô escutando aqui, ó. Os vidros bem laranjinhas. Então eu vou ganhar. Então eu vou ganhar. Olha aqui o diamante, ó, diamante. Um, dois, três, ó, 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 ó. Uhul! Vai sair, não, não. Sai, sai, sai. Sai. Você veio muito rápido aqui. Ah, você não me viu. Mas eu não peguei o cubão. Eu não peguei. Não. Cubão de diamante não está comigo, mas cadê o seu totem, Loppers? Hum, não. Eu tava fazendo uma estratégia. O que você tava fazendo? Olha ali, gerou um monte de lava Ali perto do seu tapa Por acaso você quebrou o Lucky Block ali? Eu estava debaixo da terra Vem aqui onde eu tô, da TP Hum, já entendi Tem uma explosão, olha aqui Nossa, escavou um túnel aqui embaixo Eu tava aqui quando eu tava pegando fogo Aí eu fui tentar subir, eu não conseguia Foi abrindo Lucky Block, olha isso Foi quase, foi quase Mas esse Lucky Block aqui De Minion é muito legal Se o pessoal ir gostar e pedir bastante Podemos fazer um vídeo De pirâmide Ou então abrindo Lucky Block Pra ver tudo de legal que vem Também podemos fazer Batalhas e corridas de Lucky Block Escadona, tem muita coisa Tem muita coisa pra fazer com o Lucky Block do Minion Mas então pessoal, dessa vez O Rubinho ganhou Então comente aí os próximos temas Se vocês querem e também deixe o seu joinha Aqui no vídeo, né Rubinho? Sim, deixe o seu joinha Não esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Então é isso pessoal Até o próximo vídeo E... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma